Opa! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de GTA V dos Online E é o seguinte meu brother, eu ia querer fazer um vídeo de GTA V com o mod, porém, um dos mods essenciais para jogar com o mod Ele não está atualizado, então não está dando, está dando uns erros muito loucos aí E eu tenho que esperar sair a atualização para nós poder estar jogando GTA V com mods Porque eu preparei um bagulho muito doido para vocês Mas enfim, vocês pedem também muito GTA Online, então eu trouxe aqui GTA V Online Então já bala no like, porque o bagulho vai ser louco agora Eu quero fazer uma corrida de rampa, porque corrida de rampa é um bagulho que eu mal faço, tá ligado? Eu não sou muito de fazer corrida de rampa não Eu só preciso pegar esse carrinho aqui mesmo Carrinho, ô, é, de, 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 muito bom Opa, vambora Brasil Uhul, na verdade, mano, deixa eu ver o seu GPS Deixa eu ver o negócio aqui no mapa, né, mano Porque, se não o bagulho não sei Eu sei que tem uma corrida de rampa aqui do lado da minha casa Mas é uma acrobacia Eu quero ver se tem aquele negócio de corrida da morte e das mortes, mano Quero ver se tem... Que isso? Caipira? Que isso? Que isso? Eu não sei Que isso? Vamos jogar... Vamos nisso aqui? Vamos ver qual que é a pira disso aqui, galera? Vamos ver qual que é a pira? Não sei Que que ele... Ô, louco Vamos evoluir Deixa eu pegar meu carro aqui, né, galera? Deixei ele estacionado aqui Só na humilde Deixa eu pegar aqui só na humilde Aí, humildade Vambora Sou humilde Humildade em primeiro lugar Hiiii Adedor, pé no frango Sai da frente, tio Sai da frente O bagulho é louco Aqui nós não tem lei Nossa! Sai da rua! Ficar na rua aí, mano Ficou perigoso Hehehe Nem ficar na rua aí, mano Mal sabem Que ficar na rua É perigoso Vamos, vamos que vamos Nós estamos chegando aqui já na... Nesse troço de caipira, mano Eu não entendi muito bem o que é isso Corrida especiais em série Caipira Tá vendo? Falei que era caipira o negócio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hiiii Gente, muito legal essa corrida Sabe? Eu estou me divertindo muito Será que dá pra eu... É só esse? Veículo que tem? Nossa! Ai, o veículo tem um turbão Olha lá, ó Falei que tinha um turbão Você é louco, mano Vou deixar no Pink Rosa Choque Não, não Volta pro Rosa Choque Não! O Rosa Choque da vitória Vamos embora, maluco Eu não sei como é que joga isso Bora, Brasil! Olha o turbão! Hiiii Você é louco! Como é que joga isso? Será que ele é automático? Nossa! O cara... Como usa! Uhul! Nossa! O cara deu um turbão ali Turbão! Você é louco, tio? Não, mano Vou ganhar isso aqui, mano Se eu não ganhar isso aqui Eu não me chamo... Skyzinho dos gameplays Deixa eu carregar meu turbão Deixa eu carregar meu turbão Vou ganhar meu turbão O bagulho vai ser louco Ah, minha câmera tá doideira Ah, você acha que é o rei do turbão? O rei do turbão é aqui, ó Onde é meu turbão? Ele é falhado Não! Filho da mãe! O que? O cara bala Uhul! É nóis! Turbão! Pum! Os caras... Rodou, rodou, rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Rodou É o... Pô, como é que ele cara corre tanto? Tô em quarto, mano Melhor que tá em último Vambora, Brasil! Rodou Rodou Já era, maluco! Aqui não tem essa, não Rodou pior na asa do frango O pau come Tamo terceirão, galera Terceirão Rumo a primeiro Salve Rodou pior, rodou pior Uhul! Tá me segundo, moleque! Nossa senhora! Nossa senhora! Rodou pior no pé do frango Meu Deus Meu Deus Controla Controla, Sky Controle Controle aqui No pé do frango Meu Deus Meu Deus Rodou pior Uhul! O bagulho é louco, fi Segura o Batman Que ele tá cego Ô, o cara aqui Ô, o cara aqui NÃO! Aê? 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 NÃO! Hoje aprendemos Que não atrapassa O homem cai um dia NÃO! 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 Nossa, mas eu destruí Eu tô em terceiro ainda Vambora, vambora, vambora Que eu tô em terceirão Tô em terceirão ainda Rodou pior o pé do frango Não Tá bom Tá bom Tá ruim não Pra quem ficava só em última Nas corridas NÃO! Turbão! Uhul! Vambora, turbão! Rodopio o pé do frango É o caramba! Rumo a primeiro Sai, moleque! Vambora, vambora, Brasil Não dá pra... Vai, turbão! Aqui foi ando rodopiando o pé do frango Fui fazer a trapaça E acabei rodopiando Não sei se tem gente Tem gente que tá em mim Tem gente que tá... Sai! NÃO! Por que eles batem em mim Eu rodopio? NÃO! Ah, mano Os caras correm mais que eu Por quê? Não vale Eu mesmo quero Tem algo que não tá certo nesse jogo Tem algo que não tá muito certo Nesse jogo aqui Será que é o turbão Que eu não sei usar, mano? Os turbão errados Ah, mano Tava em terceiro, véi O cara, mano Dispanou na minha frente O cara não usa muito o turbão, não Eu vou segurar esse turbão Que pode ver qual é a pira Quando a barra estiver cheia Que barra estiver cheia, moleque? Não sei Ah, ali, ó Acabei de ver A barrinha amarela Tô em terceiro, moleque Não, tô em quarto Vai, 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 vai Turbão, turbão! Uhul! Mas será que eu... Ah, devia ter que ir pra cá mesmo Mano, ó o cara, véi O bicho sumiu na minha frente Não tô entendendo Quer ver meu turbão? Ativar? Ó meu turbão Uhul! Ah, não, não, não Ah, 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 não, não Canto demais Mano, isso aqui é o pé do frango Não é possível, mano O outro cara caiu lá, mano Tô em terceiro Salve Ainda bem Uhul! Nossa! Aqui não tem essa não Aqui o pai é bom Terceirão Salve Ó, mas outros caras Nem sei onde tá, né Ah, já acabou lá Aqueles lá já Que isso, meu jovem? Como os caras conseguem ir tão rápido? Sendo que o carro é o mesmo Deve ter algum segredo aí Que eu não peguei, né Não é, né Caipira Caipira, pirapora Mas acabamos em terceiro ainda Uhul! Moleque Terceirão aqui Curtiram Ai Portanto é acabar em terceiro lugar Dos lugares Deu bom Outro cara ali, ó Seus lixo Uhul! Lixo Uhul! Como é que eu vazo pra sair Esse demônio aqui agora? Vou o cara em quinto ali, ó Uhul! Lixo Não sabe jogar Não joga Quero sair do mal espectador Porque Terceiro É melhor do que Último Ih! Sabe por que eu ganhei em terceiro, galera? Porque eu sou humilde A humildade prevalece comigo Por que eu ganhar em primeiro ou em segundo Se eu posso ganhar em terceiro e ser humilde? Aí foi por isso que eu escolhi Ganhar em terceiro e ser humilde Obviamente Obviamente que eu quis isso, né Todo mundo sabe Mano, onde eu vim parar, velho? Que isso? Por que eu tô aqui? Como é que eu vim parar aqui, mano? Que demônio é isso? Puxa 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 Manobra com moto, né, mano? Graças Parada Subir Eu tô Eu vou comprar um controle Que eu jogo no teclado e no mouse Que eu jogo no teclado e no mouse Daí todos que eu vi Eles falaram que faz no controle, mano Então eu tô achando que no controle é melhor Eu vou comprar um pra ver se é verdade Porque é verdade, mano Todo mundo que eu vejo jogando esse jogo aqui 90% é no controle, mano Então eu vou comprar um controle, velho E vamos ver o que vai dar Deixa eu conversar com esse policial aqui, ó Ele nem vai ver Nossa Nossa, ele nem viu Nossa, ele Nossa, acho que eu vou Ligar pro Alfredo aqui Pô Morreu o Alfredo Ih, chora Ih, o cara morreu Eu queria achar alguém, tá ligado? Ai, tá vindo a polícia Tá bom que eu já pego a porta da polícia Cadê a polícia? Cadê a polícia? Cadê a pol... Ah, eu vou subir aqui Vamos subir aqui Porque eu não quero enfrentar a polícia Mentira Mentira Sabe por que eu vou subir aqui, gente? Sabe por que eu vou subir aqui? Porque o vídeo vai encerrar por aqui Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado de vídeo de GTA Online, mano Se você gostou de vídeo assim de GTA Online, assim Que eu vou fazer uma rampa Ou, né, sei lá Alguns bagulho meio louco aí, mano Deixa aquele like boladão Porque eu vou estar trazendo mais e mais vídeos Desse jeito, beleza? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe o que deve fazer, mano Então, aquele abraço do Sky E, claro Um beijo pra quem quer Que eu vou nessa Falou E, ah Não deixe de se inscrever no canal também Pra ter um botãozinho vermelho aí embaixo, tá? Agora sim Um abraço do Sky E, claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui! Radical Mas deixa o like Deixa o like Seja um cara legal Lalalalalala Lalalalalala Deixa o like Deixa o like